Música O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, visitou o sul de Israel e entrou em um dos túneis construídos pelo Hamas. Acompanhado por representantes da Força de Defesa de Israel, Ban Ki-moon, pode ver de perto a extensão do túnel utilizado para o transporte de armas e com o objetivo de atacar as comunidades civis de Israel. O secretário-geral disse estar chocado e alarmado com os túneis subterrâneos, usados para propósitos terroristas, e condenou os ataques realizados pelo Hamas através desses canais e os lançamentos de foguetes à população civil. Para Ban Ki-moon, a única maneira dos dois povos alcançarem a paz é por meio de negociações. Por isso, incentivou os dois lados a voltarem a dialogar. Música Música Música